No ambiente de orquestra, são muitas cabeças pensantes, pensando totalmente diferente. E é um ambiente igual de empresa, o pessoal acha que orquestra, as pessoas, os músicos iniciantes, o pessoal que pensa em tocar em orquestra, ou quem assiste, pensa que é aquele glamour, aquela coisa que você entra no concerto para assistir, todo mundo levanta, todo mundo posiciona o violino e tal, e pensa que é aquela coisa, só que aquilo é uma hora, só que já teve 12, 15 horas de ensaio, de estudo, de não sei o que, e não é aquilo ali o tempo inteiro, o pessoal pensa que orquestra é aquela formalidade o tempo inteiro, e pensa que é diferente de uma empresa, não, é igual numa empresa, então tem o cara que fala mal do outro, que fica fazendo picuim, que fica querendo dar uma cutucada, que fica, ah, ó, você viu o cara fez isso daqui, é igual uma empresa, né, dentro da empresa tem o cara, ó, você viu o cara lá, o fulano, o cara fez isso, aquilo, pô, ferrou aqui, e é, orquestra é a mesma coisa. Sempre tem. E eu vejo assim, a orquestra, além de ver como uma empresa, eu vejo como uma família. Também, né, também tem os grupos do pessoal ali que... É, a orquestra é um conjunto, se você tá, imagine você com a sua família, né, e, sei lá, você tá brigado com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai, aí você vai almoçar, como que é a mesa ali, na hora do almoço? É, o silêncio total, é horrível. Mas daqui a pouco, você acerta, né? É, a orquestra também, se você traz um problema pessoal pra dentro, a música vai ser totalmente diferente. Diferente. Totalmente diferente. É. Vai, vai... Que a gente sempre falou, né, a música é o sentimento que a gente tira da nossa alma, né, se você tá ruim, se você tá bravo, se você tá triste, vai, o seu instrumento vai falar pra você, né? E...